Bom pessoal, mais uma videoaula começando. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão obter o ponto ótimo no experimento que vocês vão elaborar, tá certo? Primeiramente, vocês fazem todo o desenho, todo o experimento, vão pro laboratório, realizam as análises no laboratório, realizam tudo que deve ser feito, tá beleza? Após isso, vocês vão entrar naquela velha janelinha de Analyze Design, tá certo? Então, eu fiz o experimento previamente, né? Como a gente faz naturalmente? Eu fiz um 2 elevado a 2, um delineamento composto central rotacional, o que gera os pontos axiais, tá certo? Então, eu vou clicar em Variables, né? E vou escolher aqui, ó, Rendimento com minha variável independente e Tempo Interparatura com minhas variáveis independentes, tá certo? Eu dou um OK, dou um OK novamente, o programa já me gera o resultado, certo? Como vocês já sabem, eu vou fazer um outro vídeo explicando ao pessoal como interpretar a tabela de ANOVA, mas por enquanto vamos ficar só com a parte de otimizar o experimento, tá certo? Então, quando vocês fizeram um experimento, vocês vão querer o ponto ótimo, pra poder replicar e comparar se o programa realmente consegue calcular, otimizar o processo. Então, vocês vão clicar nessa opção aqui, ó, pessoal, Critical Valors, tá certo? E você dá um clique e ele já te dá o resultado. Isso aqui são as observações mínimas, aqui são as observações máximas e aqui, pessoal, Critical Valors, são o valor crítico, ou seja, o seu experimento, ele vai alcançar um valor crítico, tá certo? A partir do tempo de 86 minutos e 25 tal, né, centésimo que você esteja, e a temperatura de 176, se é grau, se é Fahrenheit, se é Kelvin, é você que vai definindo o seu experimento. Então, esses dois valores aqui, em conjunto, vão dar o máximo do seu experimento, tá certo? Um outro caso interessante é que se essa tabela ficar vermelha, significa que o valor máximo não vai ficar na faixa que você realizou o experimento, tá certo? Ela vai sair da faixa. Digamos que eu utilizei a faixa de 170 a 180. Se der 190, fica vermelho, porque está fora da faixa de experimento, né, de experimentação. Para você estimar um valor que você queira, utilizando o seu experimento, você faz o seguinte, você clica em Prediction Dependent Variables, Values, certo? Só um momento. Então, ó, beleza. Então, nós vamos ter aqui o tempo e a temperatura, e você vai colocar na faixa que você está estudando, não é bom você colocar uma faixa fora, por quê? Porque ele não vai te dar confiança, não vai te dar significância estatística para você fazer isso. Então, por exemplo, eu vou pegar o valor 81 e vou colocar o valor de temperatura 176. Então, 81 minutos, 176, temperatura, pode ser Fahrenheit, Kelvin, o que você estiver trabalhando, ou seja, você dá um OK, e aqui, pessoal, ó, ele te dá todo o cálculozinho, né, e ele te dá aqui, ó, esse valor de 79,41. No meu caso, eu estava trabalhando com rendimento, então 79,41 vai ser o meu rendimento na situação, tá certo? Olha, meu R quadrado foi de 72%, né, então é um R quadrado já considerável, né, meu limite de confiança, para menos, para mais, certo? Então, foi isso, pessoal, se vocês gostaram do meu vídeo, dá um curtir aí, se inscreve no meu canal, pergunta, que eu vou tentar correr atrás, tá certo? E é isso daí, pessoal.